Oi, gente linda! Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Muito obrigada pela gentileza de partilhar esses momentos conosco. E mais uma vez, o Construindo Pontes Gerando Negócios traz mais um assunto super legal para vocês curtirem conosco. Hoje nós vamos estar falando a respeito de como conquistar profissionais incríveis. Olha, gente, com esse trabalho, com esse momento de quarentena, pandemia, muitos profissionais, infelizmente, foram desligados das suas organizações e estão disponíveis aí no mercado. Então, se a sua empresa, se a sua organização está precisando daquele profissional diferenciado, fica aí hoje algumas dicas bem legais para você aproveitar e já dá uma mudada, reformulada no seu processo de recrutamento e seleção. E hoje, inclusive, a gente trouxe uma parceira nossa para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes de nós falarmos a respeito disso, vamos comentar um pouquinho sobre o passo a passo para você conquistar profissionais incríveis. A primeira dica, gente, tenha um recrutamento e seleção assertivos. Fez isso? Vamos para as boas-vindas. Das boas-vindas, não esqueça do monitoramento da experiência desses colaboradores. Finalmente, aquele bom e velho feedback. E por último, gente, e não menos importante, vamos falar sobre a valorização das conquistas. Esses são os nossos temas de hoje. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção assertivos. Dentro do recrutamento e seleção assertivos, muitos de nós, independente do seu porte de empresa, nos perdemos em coisas básicas que poderiam ser melhoradas. E o primeiro passo fundamental, gente, deixe claro quais são os pré-requisitos, os requisitos para aquela vaga, seja em escolaridade, seja em conhecimento, seja em habilidades. E não esqueça, não menos importante, os salários e benefícios. E para falar, por que a gente está dando essas dicas? Porque para você se preparar bem para um processo de recrutamento e seleção, você tem que deixar claro aquilo que você espera do profissional. Até para você poder orientar corretamente os profissionais, os candidatos que virão até a tua organização. E olha, hoje eu trouxe uma parceira muito legal, que é a Josiane Paula, da Estrat RH, que vai falar para você, candidato. Não é para você, empresa, não. É para você, candidato, que precisa de dicas de como se preparar para um processo seletivo. A empresa, eu já estou dando as dicas. Tenha claro quais são os pré-requisitos daquela vaga. Não esqueça, escolaridade, conhecimentos, habilidades necessárias, qual é o salário, qual é o plano de benefícios que você vai oferecer para o candidato. E para você que é candidato, a minha amiga Josiane Paula, da Estrat RH, tem um recadinho para vocês. Vamos ouvi-la? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Josiane Paula, da Estrat Recursos Humanos. E hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês, a pedido do convite da Rose, referente a recrutamento de seleção e processos seletivos no meio dessa pandemia que a gente tem vivenciado. Nós temos observado que muitos dos nossos clientes têm adaptado os processos, pelo menos uma parte, a parte inicial do processo de forma online, utilizado outras ferramentas de análise, o Zoom, outros tipos de ferramenta aí, para conseguir fazer pelo menos a primeira parte do processo online para facilitar. Nós aqui na Estrat, nós tivemos um pouco de dificuldade no começo, porque a gente gosta muito de ter essa proximidade com o candidato, e devido à pandemia a gente teve que também readaptar um pouquinho os nossos processos aqui. Então, pelo menos a primeira parte, o primeiro bate-papo, aquela parte que a gente sentaria na frente do candidato para conversar, a gente tem feito de forma online, remota, né? De qualquer forma, eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões para quem está em busca aí de uma recolocação, para quem está em busca de retorno ao mercado de trabalho formal. A primeira delas é que vocês não desistam no primeiro não. Então, não é fácil, né? A gente está sem trabalho, mas a gente não pode se deixar vencer facilmente. Então, se você hoje está em busca de uma recolocação, olhe primeiro para dentro de você, veja o momento que você está passando, né? Veja se você está num momento propício para buscar uma oportunidade. Analise o seu currículo, reescreva o seu currículo. A gente costuma falar bastante com os candidatos que passam aqui, que alguns são muito bons, mas tem dificuldade de colocar no papel as suas qualificações, os seus conhecimentos. Então, se você tem essa dificuldade de colocar no papel, proponha profissionais que possam te ajudar aí na elaboração do currículo. O currículo, ele é a porta de entrada para qualquer entrevista. Então, é através do currículo que o selecionador vai sentir vontade de chamar você, vontade de te conhecer melhor para te indicar ou para te direcionar para algum processo seletivo que ele esteja conduzindo no momento. Outra coisa, né? Postura de entrevista. Sempre quando você for convidado para algum processo seletivo, tente estudar um pouquinho sobre a empresa, estude o cenário, entre no LinkedIn, as redes sociais, elas nos ajudam muito, a gente entender um pouco melhor o mundo daquela empresa, a perspectiva, missão, visão e valores, né? Informação nunca é demais. Então, quanto mais informações você conseguir coletar em relação à empresa que você está indo, né, para o processo, está indo participar do processo seletivo, você vai ter uma vantagem muito grande. Saiba se posicionar. É uma coisa simples, mas é sempre bom lembrar a postura, sempre bom lembrar, a gente tem que ir para uma entrevista otimista, com uma vestimenta adequada para aquela ocasião. Não precisa ser um terno, não precisa ser uma coisa muito fora do usual, muito fora do que você é acostumado a usar, mas tente usar roupas mais adequadas para a situação, né? O que mais que eu posso falar aqui para vocês de forma breve? Currículo, mantém atualizadas as redes sociais de vocês, porque hoje a maior busca que a gente faz acontece pelas redes sociais, principalmente pelo LinkedIn. ative sua rede de contatos, avise os amigos, os familiares que você está em busca de uma recolocação, para que tudo ocorra muito bem, e seja um candidato ativo no processo seletivo. Durante a entrevista, faça perguntas, pergunte como que é a empresa, como que é o ambiente de trabalho, e lembre-se que você também está avaliando se aquele ambiente de trabalho vai ser bom para você e vai trazer uma felicidade e realização pessoal e profissional para a sua vida. Em relação a feedback, você também pode ser ativo, nesse ponto, você pode perguntar para o selecionador quando será esse retorno, como que será feito, se você pode entrar em contato para saber sobre o posicionamento desse processo seletivo, tá bom? Bom, acho que de forma breve, né? É um assunto que a gente tem muita coisa para falar, mas esse é um recadinho que eu queria deixar, não desanimem, não desista, essa pandemia vai passar, e se vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa em relação a isso, é só me procurar nas redes sociais aí da EstratRH, tá bom? Tudo de bom para vocês! Um beijo, pessoal! Gostaram das dicas da Josiane? Fantásticas, né? Muitas vezes nós acabamos nos perdendo num processo seletivo porque não fomos bem preparados para essa entrevista. Então, fique atento a essas dicas, dá uma autoavaliada, prepare bem o seu currículo, procure ajuda quando você precisar, e a Josiane da Estrat está aí para ajudar vocês. E para continuar o processo, olha só, a EstratRH fez a parte dela, entregou para você um profissional diferenciado, você não pode se perder no meio do caminho, nem perder esse profissional. Dê as boas-vindas a esse profissional. E como é que você faz isso? Inclusão, integração, e passando para esse novo colaborador a sensação e a certeza de que ele faz parte do todo. O processo de boas-vindas, gente, é fantástico. Você se sentir parte do negócio, parte da empresa, vai ser o primeiro diferencial. Muitas vezes, a equipe de recrutamento e seleção faz um trabalho incrível. Mostra a empresa, vende a empresa, como ela é de fato, como ela funciona, tudo o que ela pode oferecer para o crescimento profissional e o desenvolvimento daquele candidato. E tudo se perde nas boas-vindas, simplesmente porque nós não fizemos um trabalho de inclusão, de integração desse novo colaborador dentro da nossa organização. Então, assim, não esquece, hein? Boas-vindas é fundamental. É como uma visita que está chegando na nossa empresa. A gente tem que abrir a porta e desejar que ele seja bem-vindo para ele se sentir bem na nossa casa. Junto com as boas-vindas, você não pode perder esse colaborador novo de vista. Por isso, monitore todo o período de experiência dele. Tenha certeza de que ele recebeu todas as informações necessárias para exercer corretamente o cargo a qual ele foi designado. Então, a primeira coisa é tenha certeza que ele aprendeu todos os procedimentos de trabalho, se ele sabe fazer uso correto das instalações da sua empresa e se ele aprendeu todos os controles e sistemas aplicáveis à sua organização. Muitas vezes, a gente acaba dando uma excelente boas-vindas para aquele colaborador, coloca ele no seu posto de trabalho e esquece daquele colaborador. Só vai lembrar dele de novo quando está para vencer a experiência. Errado! Nós temos que apoiar esse colaborador durante todo o período da experiência para ele continuar se sentindo parte do seu negócio, né? E para ele continuar se sentindo amparado e acolhido. Acolhimento é tudo, gente. Então, não deixe a pessoa do lado, não. Não deixe o profissional do lado. acompanhe todo o desenvolvimento dele ao longo do período dele de experiência. Falando em monitoramento da experiência, não esquece que aquela palavrinha de ouro que eu costumo dizer que é o bom e velho feedback, o bom e velho retorno, é fundamental. Quem não quer saber se está indo bem, se está atendendo à expectativa e se realmente está feliz na sua empresa? Então, não esqueça, ao longo do período de experiência, além de você monitorar o trabalho dele, monitorar se estão realmente passando todas as atividades, se ele está conhecendo tudo o que ele precisa conhecer da função dele, também verifique de tempos em tempos, converse com esse candidato, converse com esse novo colaborador, verifique, avalie se as expectativas dele e principalmente as suas estão sendo atendidas. Muitas vezes a gente acha que está agradando e não está agradando. E muitas vezes a gente, às vezes a gente acha que não está indo bem e na perspectiva do chefe, a gente está indo muito bem sim. Só que esse diálogo precisa ser aberto. Então, reserve um período para você chamar esse colaborador, alinhar com ele os pontos que precisam ser melhorados, passar as informações do que ele ainda precisa melhorar e também ouvi-lo. Saber ouvir, gente, faz toda a diferença para que o seu negócio evolua cada vez mais. Legal. Deu feedback, não esqueça que tem a fase final desse trabalho. A fase final, o que é? Conquistas valorizadas. Pois é, algumas vezes aquele profissional realmente não atendeu as suas expectativas e ele também entendeu que a sua empresa não atendeu as expectativas dele. Nem por isso, nem por isso, você deve deixar de agradecer o período que ele ficou com você. Então, mesmo que ele não seja efetivado na sua organização, crie um mecanismo de agradecimento. Aprenda a agradecer o período e a contribuição que ele deu à sua empresa, ao seu negócio, no tempo que ele ficou com você. E se ele foi efetivado, comemore, elogie. Você sabe que a grande maioria dos profissionais hoje, em pesquisas de RH realizadas pelo Brasil e pelo mundo, sempre dizem que a falta de elogio é um dos principais motivos de desligamento das organizações. Tudo a ver com comportamental, nada a ver com profissional nem com desenvolvimento. Às vezes, a empresa tem um processo de desenvolvimento robusto, mas falta aquele trabalho de saber agradecer e elogiar. Então, se aquele profissional não continuou na sua organização, agradeça pelo período que ele ficou com você e que ele possa seguir o seu caminho com muito sucesso. E aquele que foi efetivado, agradeça também, comemore com ele. E informe a todos da equipe, que a Maria, que o João, que a Antônia, que todos eles foram efetivados, que foi uma conquista conjunta. Sua por ter preparado ele muito bem. E dele, por ter se esforçado e aprendido tudo o que precisava aprender para ser um outro grande talento na sua organização. Viu? Passo a passo, que cabe em qualquer organização. Recrutamento e seleção assertivos. Para isso, vocês têm a minha parceira Josiane Paula da Estrat RH para te ajudar. Então, não perca tempo que essa demanda fale com a Josiane de Paula da Estrat. Recrutou, selecionou um bom profissional? Dê as boas-vindas. Abra as portas como uma visita muito querida na sua organização. Depois disso, monitore todo o período de experiência. Tenha certeza de que esse profissional aprendeu tudo o que ele precisava aprender para exercer muito bem o cargo a qual ele foi designado. Finalmente, dê o feedback. Garanta que ele está feliz na sua empresa, garanta que você também está feliz com ele e alinhe os objetivos que vocês têm em comum. Comemore, agradeça, o último passo. Se ele ficou com você, vá em frente. Se ele não pode ficar, se ele não, se ele pode ficar com você, parabéns, agradeça, valorize o esforço dele. Se ele não pode ficar, então agradeça da mesma forma todo o empenho desse profissional na tua empresa. É isso, gente. Recadinho super legal que nesses momentos aí que tem muita empresa contratando, você que é candidato, utilize as dicas da Josiane no nosso vídeo de hoje e você, empresa, dá uma reavaliada como é que está o teu processo de admissão de novos colaboradores. E se você precisar de apoio nesse processo, Alcântara Administração e Treinamento, não esqueça, também somos especializados na padronização de gestão de pessoas, padronização das rotinas de recursos humanos da sua empresa. Então, basta nos achar nas nossas redes sociais, buscar, nos buscar, estaremos à sua disposição para ajudá-lo a padronizar esse teu processo na sua empresa, independente do teu porte e tipo de negócio. E fica aqui o nosso agradecimento por mais uma vez estar com todos vocês. Muito obrigada pelas visualizações excelentes negócios e uma boa semana. Nos vemos a semana que vem com um novo tema. Até mais!